Pastor Henrique Vieira, eu sei que a gente já está quase chegando ao final do teu tempo, mas tu que é um cara ligado às periferias, eu não tenho como deixar de falar contigo sobre essa crise, uma crise crônica permanente que nós temos no Brasil, que é em relação à segurança pública e que atinge principalmente a comunidade das periferias, e a comunidade negra do nosso país, praticamente um projeto de extermínio da população negra quando atinge jovens de 13 anos, crianças, que estão morrendo nessa guerra. Eu gostaria de te ouvir um pouquinho sobre a tua percepção desses últimos acontecimentos, mas também a tua percepção sobre segurança pública no Brasil. O que precisa ser feito para mudar essa realidade? Segurança pública é um dos temas mais complexos e delicados do nosso país. Muito obrigado por essa pergunta, porque, de fato, não é uma crise momentânea, é uma crise estrutural e é um projeto mesmo, de contenção, de encarceramento, de eliminação. É a gestão penal da miséria, é a criminalização da pobreza e do povo negro. É genocídio, é assassinato em massa, com caráter quase que deliberado. É fruto desse racismo e desse elitismo entranhados na estrutura da política brasileira. Isso não é só palavra de ordem, isso não é só frase de efeito na ponta, isso é família destruída. São mães chorando, lágrimas inconsoláveis. São crianças assassinadas, são adolescentes assassinados, são jovens assassinados, são escolas fechadas. É o terror normalizado sobre o nosso povo pobre e negro, nessa bandeira do combate ao crime, do combate às drogas, e que se vê são vidas caindo ao chão. Inclusive, vida de policiais, é importante fazer esse registro. A polícia que mais mata, que mais morre no mundo. Quem acha que esse modelo está dando certo? Eu falei isso ontem na Comissão de Segurança Pública aqui da Câmara, que eu sou membro titular, e quero cada vez mais pautar esse debate junto ao governo, ao ministro Flávio Dino, porque é um tema complexo. Eu vou, assim, te falar de maneira muito resumida. Não tem resposta fácil e rápida. Resposta fácil e rápida, com certeza, está errada para um problema complexo. Eu penso, como fruto de acúmulo coletivo, em alguns caminhos que nós precisamos percorrer para tirar essa engrenagem de morte. Primeiro, mudar a política de drogas. O dispositivo de criminalização não reduz o uso, não reduz a demanda, não reduz o uso abusivo e destrutivo, e ativa uma máquina de guerra, que, em nome desse combate, todos os dias mata alguém. Morre mais gente de fuzil do que de overdose. Então, eu defendo, como política de segurança pública, descriminalização, regulação, tratar como questão de saúde pública, para que, quando o uso for destrutivo e abusivo, ter acolhimento e rede para cuidar da pessoa numa situação de profundo sofrimento, destruição de si e das relações. Portanto, eu não estou aqui, de maneira ingênua, romantizando. Peço que as pessoas me entendam. Só estou dizendo que essa política de combate não é combate às drogas. Mas acaba sendo combate ao povo, aos pobres, à periferia, à favela. E o tráfico geral continua altamente lucrativo. E todos os fuzis e caveirões ali voltados para o varejo que está na favela. Então, outra política de drogas significa outro modelo de segurança pública para a gente asfixiar aí sim as facções criminosas. Mas, além disso, cada vez mais restrição à compra e à venda de armas e munições. É ter inteligência e investigação para fazer o caminho da arma e desarmar. As pessoas da extrema direita vão achar isso um absurdo. Mas uma sociedade armada é uma sociedade mais insegura. E quanto mais armas circulando no mercado legal, mais desvio alimentando as organizações criminosas. Uma forma de asfixiar as organizações criminosas é restringir mais o comércio de armas e munições. Um terceiro pilar urgentíssimo é reformar e refundar as nossas polícias. Polícias, desde estrutura, valorização salarial, até a sua formação. Sabe o que é um risco fatal para a democracia? Polícias que agem fora da ordem e da margem da lei, que são autonomizadas, não respondem a mais ninguém, que são controladas por uma lógica política e ideológica. Isso pode ser, me ouçam, o tiro final na nossa democracia ainda. Polícias autonomizadas, sem controle social, que não respondem nem mais ao executivo, ideologizadas. Isso é gravíssimo. Refundar e reformar a polícia para agir dentro da margem da lei. Investindo mais em inteligência, mediação de conflitos, investigação, formação em direitos humanos. Eu quero falar isso. operadores de segurança pública precisam entender o que é racismo, o que é machismo, o que é misoginia, o que é intolerância religiosa. Não pode entrar numa lógica de agir sem entender esses mecanismos históricos de violência no nosso país. E, por fim, redução de desigualdade, garantia de direitos, dar previsão e possibilidade de vida e de futuro para a nossa juventude, para nossos adolescentes e para nossas crianças. O que eu falei, dar voto? Não sei, acho que não. O que eu falei, responde de forma mágica esse problema de hoje para amanhã? Com certeza não. Mas sem outra política de drogas, sem controle de armas, sem refundar as polícias, sem corrigir desigualdade, a gente vai enxugar gelo, contar corpos e continuar vendo carnificina, barbárie, banho de sangue, mães chorando, famílias destruídas e crianças sendo assassinadas em nome do combate às drogas. Eu prefiro um caminho difícil, com mobilização de toda a sociedade, num pacto de paz, com políticas consequentes, com resultado a médio prazo, para daqui a 20 anos a gente não continuar ouvindo o choro de mãe perdendo o seu filho nas mãos do próprio Estado. E depois, olha isso, aqui eu quero falar do Tiago. Tudo indica que foi executado, 13 anos de idade. A família se revolta, vai para a rua com a comunidade para protestar. Daí vem a polícia e joga bomba na manifestação. Nem direito ao luto essa mãe tem. Depois vem o velório. Atenção a isso. Vem o velório. E eu recebi uma ligação dizendo que no velório deste menino tinha ronda policial ao redor. Isso é um nível de desumanidade, de embrutecimento, de desprezo à vida do nosso povo pobre, preto, trabalhador, aos nossos adolescentes. E eu não estou fazendo um debate moral. Aquele policial é mau, aquele policial é bom. Não é isso. A estrutura está falida. Tem que ter coragem de refundar a segurança pública e as polícias no Brasil. de nosa captação. Vamos ao passo a passo. Obrigado.